Eu quero um cheiro de pneu, de pneu queimado Eu quero um contenção, contenção do lado Cheiro de pneu, cheiro de aburador furado Eu quero um cheiro de pneu, de pneu borrado Aburador furado, 19 borrado De pneu, de pneu, de pneu, pneu De pneu, de pneu, de pneu, de pneu